Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e a gente está na última aula do nosso projeto Banrisul Express 2015. Vocês viram que eu diminui já aqui porque eu escrevi bastante aqui. Essa última questão é bem interessante que vai usar. Apesar de ser juros simples, vai ter que ter um raciocínio diferente e bastante continha. Então, essa questão assim, vamos dizer que é para fechar o curso aí, que a gente matou esse edital, dentro das questões que já caíram nesse concurso. Então, não deixe de se inscrever no canal, isso é para você acompanhar outras aulas também que virão. Então, vamos a ela. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo do YouTube e assim como no blog do Matemadicas. Vou pausar a questão na tela. Resolva, depois acompanha a resolução aqui comigo. E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é um pouquinho, vamos dizer assim, bem elaborada. Mas nada que uma interpretação a gente não consiga resolver. Então, vamos lá. Guilherme aplicou metade do seu capital a juros simples. Então, temos o primeiro cenário. O Guilherme pegou o capital dele. Ele aplicou metade do capital a juros simples pelo prazo de 4 meses. Então, o nosso I, ou melhor, o nosso T de tempo é 4 meses. E o restante por 7 meses. Então, nós temos o segundo cenário. Ele pegou o capital, ele aplicou metade aqui. Quanto sobrou aqui? Metade. Por quanto tempo? Por 7 meses. Contidas as demais condições. Ou seja, se teve uma taxa aqui, é a mesma taxa daqui. E se teve um montante daqui, vai ser diferente. Vamos ver o que ele fala aí. Sabendo-se que ao final da aplicação, os montantes foram de... Então, temos um montante daqui de 3.410 e aqui de 3.642,50 centavos, respectivamente. Então, ele quer a taxa mensal de juros da aplicação. Então, ele quer esse I aqui. É justamente esse I. Como que a gente vai resolver esse problema? Como aqui em cima e aqui embaixo são duas aplicações com o mesmo capital, a gente pode igualar elas depois. Mas vamos fazer, aplicar a fórmula de juros simples. Que é o seguinte, essa daqui. Montante é igual ao capital e multiplica 1 mais I vezes o tempo. Vamos aplicar aqui e vamos aplicar aqui. Vai ficar o montante... Já vou colocar direto. 3.410. Colocando essa fórmula aqui. O capital de C sobre 2. 1 mais I. O I é o que a gente quer. E o T é 4. Então, 4 vezes T. Ok? E fica assim. E aqui embaixo? O montante... 3, 6, 4, 2 e 50 igual ao capital que multiplica 1 mais 1 mais a taxa que a gente quer vezes o tempo. Então, 7 vezes o I. A taxa é o que a gente quer. O que a gente quer, não é o tempo aqui. Aqui é I. Ok? É o seguinte. Como a gente tem C sobre 2 aqui e C sobre 2 aqui, vamos isolar esse C sobre 2 nas duas equações. E aí a gente vai ficar com duas coisas iguais. Vai ficar... 3, 410. Esse parênteses que está multiplicando, ele passa dividindo. Vai ficar 1 mais 4 vezes a taxa igual a C sobre 2. E isso aqui vai ficar 3, 6, 4, 2 e 50 dividido por esse parênteses aqui que está multiplicando. 1 mais 7I igual a C sobre 2. Agora, presta atenção. A gente tem C sobre 2 aqui e C sobre 2 aqui. Vamos igualar essas duas equações. aqui em cima, porque aí a gente vai ficar só com a letra I. Então, vai ficar o seguinte. 3, 410. 1 mais 4I igual a C sobre 2. Mas o C sobre 2 corresponde a isso aqui. Que é 3, 6, 4, 2 e 50. Dividido por 1 mais 7I. Aqui a gente já tem só a letra I como incógnita. Que é exatamente o que a gente precisa. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Multiplica em cruz. Vai ficar 3, 410 vezes 1 mais 7I igual a 3, 6, 4, 2 e 50. Vezes 1 mais 4I. Agora, a gente tem que fazer a distributiva aqui. Esse aqui vem para cá. 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 Não adianta. Tem que fazer continha aí. Então, 3, 410 vezes 1, 3, 410. Mais 3, 410 vezes 7, 23.870I. Igual a 3, 6, 4, 2 e 50. Vezes 1, 3, 6, 4, 2 e 50. Mais 3, 6, 4, 2 e 50. Vezes 4. Vai ficar 1.000... Ou melhor, 14.570I. Agora, é o seguinte. Tudo que tem I para a esquerda, tudo que não tem I para a direita. Vai ficar 23, 870I menos 14.570I menos 14.570I. Igual a 3, 6, 4, 2 e 50 menos 3, 410. Vamos fazer essas contas aqui. 23.870I menos 14.570. Façam aí para vocês se acostumarem a fazer esse tipo de conta. 9.300I igual a 3, 6, 4, 2 menos 3, 410. Vai ficar 232,50. Como a gente quer essa letra I, esse 9, 300 está multiplicando. Ele vai passar dividindo. Vai ficar 232,50 dividido por 9.300. E aí não vai ter jeito. Tem que fazer essa continha. E aí nós vamos chegar no valor aproximado de 2,5. 2,5%. E isso está na alternativa A. Ok? Espero que vocês tenham entendido a resolução dessa questão. Ela é um pouco confusa para a gente fechar o nosso curso com chave de ouro. Porém, você não vai fugir de interpretação que foi a primeira parte e de contas que foi da segunda parte. Ok? Muito obrigado por ter acompanhado esse curso até aqui. E se você não viu esse curso, clica nessa letra I para que você acompanhe ele e dê tempo para você estudar para o seu concurso aqui da Banrisul. Se você não estiver inscrito nesse concurso, as aulas também servem para os outros concursos que a matemática, o raciocínio lógico e a matemática financeira não mudam. Ok? Mais uma vez eu agradeço. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e detonem esse concurso, hein? Ok? Depois deixem aqui nos comentários, mandem e-mail. Muito obrigado. Até o próximo curso. Até a próxima aula. Muito obrigado e tchau. Tchau.